Apenas a área de compras ou suprimentos é quem deve se importar com a homologação dos fornecedores? E aí, o que você acha? Me fala! Você acha que apenas a área de compras barra suprimentos é quem deve se preocupar com a homologação de fornecedores? Já que normalmente a homologação é feita na contratação? Deixa eu voltar um pouquinho primeiro no conceito, tá? A ideia de homologar um fornecedor é garantir primeiro que ela seja uma empresa saudável, que ela seja uma empresa que de fato a contratante pode avançar naquela contratação, certo? Esse é o conceito básico. Então tem uma concorrência, três empresas participando, os fornecedores que estão participando daquela concorrência serão homologadas e a partir daí vai ser possível conhecer mais riscos daquele fornecedor para saber se vale a pena ou não avançar naquela contratação. Então, teoricamente, pelo conceito, realmente a área de compras é quem deve se preocupar mais com esse processo de homologação, já que normalmente a área de compras barra suprimentos é quem vai se envolver muito na decisão de escolher aquele fornecedor. Porém, vamos imaginar o seguinte, o fornecedor é escolhido por compras, ele teve uma boa nota de risco, teve uma boa nota de homologação, mas depois que o fornecedor é contratado e vai começar o serviço, a área final, a área técnica que demandou aquele serviço, começa a perceber que aquele fornecedor tem algum problema, tem alguma deficiência técnica que pode não permitir avançar naquele serviço, naquela contratação. Olha que problema, depois que avançou na decisão, escolheu o fornecedor, aí a área técnica vai se envolver. Por isso, gente, que é importante que não seja exclusivamente da área de suprimentos ou de compras esse papel de se envolver nesse processo de homologação, mas que outras áreas, principalmente as áreas mais técnicas, também se envolvam com esse tema para que possam apoiar na tomada de decisão e definir o que de fato é relevante na escolha de um fornecedor. Se tiver alguma questão de meio ambiente, ela precisa ser controlada. Se tiver alguma questão de segurança do trabalho, ela precisa ser controlada. Se tiver alguma questão de habilidade técnica daquele fornecedor, precisa ser controlada também. Então, não deixem apenas, exclusivamente, com a área de compras e suprimentos, o controle desse processo de homologação. Eles, de fato, são os principais beneficiados, quer dizer, eles precisam ter esse papel de escolher bons fornecedores, mas eles não são os únicos. Se você gostou desse vídeo, pode ficar à vontade para compartilhar com os colegas, curtir e me procura se eu puder te ajudar em algo, tá bom? Eu sou Bruno Santos, sócio da área de chão de risco com terceiros da Ben Hoff e já atuo nessa área há mais de 12 anos. Um grande abraço e até mais!